Existem ausências insuportavelmente presentes, mais fortes que qualquer corpo, mais duras que um grito, ou um choro, ou a mão que te segura e não te deixa ir embora. Às vezes é difícil deixar o vazio e simplesmente não existir, e eu de longe só observo a ausência que ninguém ainda conseguiu suprir. Às vezes é difícil seguir em frente quando todos os caminhos te levam a lugar nenhum, um mero sinônimo de estar parado. Eu sei que é egoísta da minha parte continuar aqui, simplesmente não partir mais. Quem foi que disse que só os vivos podem se dar ao luxo de pecar? O que quiser posso ser, seus temores eu irei reviver. Vem perto, mais perto. Mais que recordação, a voz da razão, não sou ilusão, conheço seus medos. E quem me vê não vai saber se sou de carne ou sua assombração. Tô aqui, bem aqui, eu sobrevivi, o seu medo me dá forças pra seguir, nossa condependência não vai ter fim. Tô aqui, bem aqui, pode ver. Meu perigo é real destruição, um desejo mortal machucou, eu curo. Sou o que você criou, sou o pesadelo que sonho, te mostro que eu posso. Mas quem me olha não controla as verdades que te faço relembrar. Eu tô aqui, bem aqui, eu sobrevivi, vem comigo voar, basta me seguir. Eu tô aqui, bem aqui, e não vou sair. Tô aqui, bem aqui, tô aqui, eu não te deixo. Se quiser, meu luto, eu te ajudo a chorar. Não, não, não tô aqui, bem aqui, eu sobrevivi, vem comigo voar, basta me seguir. Vai me ouvir, repetir, eu vou insistir. Tô aqui, bem aqui, tô aqui, tô aqui, eu vivi, tô aqui, tô aqui, pode ver. Tchau, tchau.